E olha só, o governo federal ainda não deu garantias para que o Ministério da Agricultura passe a contar com verba extra para o seguro rural em 2023. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o engenheiro agrônomo e consultor em seguros rurais, o Luiz Antônio Di Giovanni. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias, tudo bem? Bom dia, Felipe, bom dia a todos que acompanham o Agronotícias no Brasil todo e principalmente aos produtores rurais. É uma satisfação em recebê-lo aqui. Na sua avaliação, qual seria o montante necessário de suplementação para o caixa do benefício neste momento? Veja, o programa de subvenção ao prêmio de seguros rurais, do Ministério da Agricultura, ele é muito importante para que os produtores possam contratar essa proteção para suas atividades. Nós tivemos nos últimos anos prejuízos significativos e os produtores estão cada vez mais conscientes da importância do seguro rural. O setor produtivo havia demandado para o Ministério da Agricultura, que para este ano civil, 2023, um montante de 2 bilhões de reais para atender toda a demanda do setor produtivo. O orçamento deste ano ficou consolidado com 1 bilhão e 63 milhões e foi necessário aí no início do mês de setembro, o Ministério fez um ajuste reduzindo 130 milhões desse montante. Então, o montante disponível ficou em 930 milhões praticamente. A demanda é muito maior. Nos últimos dias, tivemos a notícia, o ministro anunciou a tentativa de buscar um crédito suplementar aí de mais 500 milhões. Esse montante atende todas as propostas que estão praticamente contratadas já nos asseguradores. Então, seria o mínimo necessário para atender a demanda dos produtores esses 500 milhões. Pois é, entre as consequências dessa falta de recursos, digamos assim, a ausência desse recurso para a subvenção força agropecuaristas a pagarem mais pelo valor do seguro? O seguro tem nos últimos anos em função dos prejuízos. Neste ano, em 2023, nós tivemos, em várias regiões, uma taxa um pouco mais elevada, um ajuste de produtividade, tornando o seguro um pouco mais caro para o produtor. Então, quando o produtor tem o apoio do Ministério da Agricultura com a subvenção, o seguro fica mais acessível, torna mais barato, com a redução, no caso da soja, de 20% e, no caso do milho, por exemplo, 40%. Então, realmente é um programa muito importante para tornar o seguro rural mais acessível para os produtores. Pois é, nós temos acompanhado aqui os estragos provocados pelas chuvas no sul do país, no norte a seca extrema também tem causado prejuízos. Enfim, o seguro rural é um mecanismo cada vez mais essencial na vida do produtor, né? Seja ele médio, grande ou até pequeno, os produtores, o senhor percebe que há um movimento aí dos produtores rurais de aderirem ao seguro rural cada vez mais adesão nesse setor? Sem dúvida. O seguro é uma proteção indispensável para o produtor rural, independente do seu porte, da sua tecnologia. Porque nós estamos falando da cobertura de prejuízos por eventos que o produtor não consegue controlar. Agora, recentemente, nós estamos tendo um período de chuva muito intenso, prejudicando nas regiões, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, lavouras de inverno como trigo e cevada, que estão praticamente na fase final de ciclo, e tendo prejuízo que o produtor não consegue evitar. Ao mesmo tempo, plantio iniciando em algumas regiões com excesso de chuva, também já a safra de verão começando com prejuízo. Então, é fundamental o produtor estar bem informado e contratar a proteção para os seus empreendimentos. Essa atividade é extremamente suscetível aos riscos climáticos, e o seguro é a maneira que o produtor tem para, se ocorrer um evento climático, após ele conduzir a sua atividade com toda a tecnologia, se acontecer um evento, ele vai ter a proteção para, nas próximas safras, continuar investindo, buscando alto nível de produtividade. A reunião que vai analisar essa suplementação aí, entre o governo e a comissão responsável, está marcada só para o dia 21 de novembro. Mesmo que seja aprovada, será que dá tempo de viabilizar a aplicação ainda esse ano? Há muita burocracia até que esse dinheiro seja disponibilizado? Normalmente, o Ministério da Agricultura, ele trabalha com as disponibilidades, ele comunica para as seguradoras, e as seguradoras encaminham as apólices dos produtores que contrataram o seguro, de acordo com o cronograma definido pelo Ministério da Agricultura. Essa demanda, se aprovados os 500 milhões, sim, tem interesse para atender todas as apólices já contratadas. O mercado tem necessidade dessa subvenção. A questão burocrática, a forma de processar essa contratação e o aproveitamento dos recursos da subvenção, o Ministério da Agricultura tem conversado com as seguradoras e nós temos convicção que se aprovado esse montante, sim, as seguradoras terão condição de aproveitar para o produtor ainda este ano. Tem um procedimento, tem todo um sistema de troca de informações entre as seguradoras e o Ministério da Agricultura, mas estão sendo feitas as tratativas para já deixar pronto, preparado para a aprovação o desenvolvimento dessas tratativas e a concretização da subvenção para o produtor rural. Como você antecipou aqui, é para a gente, o orçamento inicial do programa, ele previa aí um bilhão, um pouquinho mais de um bilhão e 60 milhões de reais, né? O recurso caiu para 930 milhões depois de alguns cortes, dois cortes, se eu não me engano. Enfim, para o próximo plano safra, o governo precisa avaliar e disponibilizar recursos mais robustos para o PSR, tendo em vista aí essas interpéries climáticas que a gente tem percebido ao longo dos anos e que não tem dado trégua para o produtor rural? É muito importante, né, que no orçamento, primeiro, é importante também a gente esclarecer, né, os recursos do programa de subvenção, eles estão no orçamento do governo para o ano civil. O orçamento para 2024 está sendo discutido em tramitação no Congresso e a demanda do setor produtivo é que nós tenhamos, para o ano seguinte, 2024, 2 bilhões de reais. Há um esforço aí das lideranças, tanto institucionais como políticas, para que no orçamento do ano que vem, a programa de subvenção seja contemplada com esse montante aí de pelo menos 2 bilhões de reais. A gente entende, né, do ponto de vista do governo, uma série de demandas, mas o programa de subvenção, e é importante que a subvenção, que todos tenham essa visão, né, a subvenção é para o produtor rural, não é para a seguradora. É o apoio do governo para que o produtor consiga contratar o seguro com um custo um pouco menor, uma redução no custo do seguro. Então, para o ano que vem, é dispensável que a gente tenha um volume maior aí de subvenção, porque a demanda está crescendo, os produtores estão mais bem informados, mais conscientes da importância da contratação do seguro. Muito bem, Luiz Antônio Giovanni. Eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no Agronotícias e deixar o espaço aberto para que o senhor volte aqui para conversar com a gente sobre esses e outros assuntos, sempre que achar pertinente, viu? Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Ficamos à disposição, sucesso a todos, desejando aos produtores rurais aí que tenham êxito nos seus empreendimentos.